Próxima pergunta, vamos continuar. Minha filha, quando tinha 4 anos, apresentou um sono anormal. Ela dormia à noite e pela manhã não acordava. Levei no médico, então ela fez o exame, eletroencefalograma, mas não deu nada. O que poderia ser? Isso. Excelente pergunta, porque na fase do desenvolvimento, o nosso cérebro, ele muda muito. Então é muito comum na fase da infância o sonambulismo, que é naquela fase 3 do sono, você acorda, então os movimentos ainda não estão completamente bloqueados e às vezes você começa um sonho e levanta. Então essa alteração do sono da criança, ela é muito comum. Conversa com o pediatra, às vezes é variação do normal mesmo, nada para preocupar. Já que você tocou nesse assunto, eu me lembro quando os meus eram pequenininhos e conversando com amigas, elas relataram a mesma coisa e eu ouvi falar que existe algo chamado terror noturno, que até o nome é interessante, porque a gente fica, como pai e mãe, fica apavorado, porque a criança, ela desperta, os meus gritavam, choravam e de repente faz um, né, às vezes faz xixi na fraldinha, enfim, ou não está mais usando fralda, peladinho. E aí eu fui procurar o que era e isso existe, né, tem alguma coisa a ver com o córtex cerebral. Isso. Pode explicar melhor para todo mundo? Isso mesmo. Isso serve, a criança às vezes é complicado, porque é difícil dela entender o sonho da realidade. Então às vezes ela desperta de um sonho e ela não tem, tanto como a gente adulto, entender que ela estava dormindo e agora acordou. E muitas vezes tem crianças que acordam mesmo em pânico. Na maioria das vezes é transitório. E tem um exemplo que às vezes acontece em adulto e pode acontecer em criança, que é aquela sensação de que se acordou, mas não consegue se movimentar. E isso dá uma angústia muito grande, né? A diferença da criança é que ela não consegue verbalizar. Então muitas vezes...